Música Bem vindos a mais de cada um do preço especial E no programa de hoje eu vou falar sobre Flintstones O encadernado, o primeiro encadernado pelo menos deve ter dois volumes Sobre essa família da Idade da Pedra, da Hanna-Barbera Agora publicada pela DC Panini publicou lá pro final do ano Eu comprei na Comic Con E acho que a primeira coisa que eu tenho que falar é que Quem comprou, abra sua revista e leia Porque a minha veio com um defeito bem grande Aqui ela veio rasgada E dá pra perceber que Foi problema de gráfica A parte amassada, onde tá o rasgo Meio que imprimiu uma parte E se você desamassar A parte desamassada tá em branco como se não tivesse impresso Então o primeiro recado é esse Abram sua revista e leiam E não fiquem colecionando Só pela lombada Dá uma olhada Eu vou ter que ligá-la na Panini e ver como resolver Para trocar minha edição Apesar disso Foi apenas uma página e ela não necessariamente prejudicou a leitura Aqui esse primeiro volume Vai compilar as seis primeiras edições dos Flintstones Entre setembro, setembro de 2016 e fevereiro de 2017 Que foi publicado lá nos Estados Unidos E a primeira coisa E a primeira coisa Os desenhos do O roteiro do Mark Russell E os desenhos do Steve Puck Tanto com as cores de Chris Chukri A primeira coisa desse encadernado É que os Flintstones Desse novo universo da Hanna-Barbera Vai contra aquelas teorias da conspiração Que se passava Que os Flintstones na verdade moravam no futuro Talvez no próximo volume a gente saiba que tem a viagem no tempo Mas a princípio a história se passa Há 100 mil anos atrás A gente começa Num museu Com esse cara Esse fóssil Que não é bem um fóssil Mas esse homem das cavernas E a partir dele que a gente tem as histórias De Bedrock A cidade Ou a civilização da pedra Os arqueólogos do nosso tempo Descobriram Que existia uma civilização Anterior até Que a era iboriana De pessoas que viviam Nessa cidade de pedra E Bem Do que se trata Flintstones Quem Lembra do desenho animado Era uma família que vivia Na idade da pedra E tinha As histórias se passavam sobre Problemas do dia a dia Interações E tecnologias bizarras Como Essa fotografia que o Fred E a Vilma estão tirando Com um passarinho Fazendo O retrato Bem Esse mundo Do de Bedrock Ele tem várias tecnologias Que se aproveita De animais Normalmente Dinossauros Dessa época Com E eles vão Vão ser As mais Vão ter As mais Diferentes Funções Como Esse cortador de grama Que é um Carneiro Um bode O O aspirador de pó Tá indo aqui em outro Em outro local Que é um elefante rosa E essas coisas Mas um dos elementos Mais interessantes Que sempre teve Em Flintstones É que Por contar a história De uma família Ele acaba fazendo Críticas sociais Daquele Daquela época Não Dos anos Não da idade da pedra De 100 mil anos atrás Mas dos anos 60 Que foi a época Que os Flintstones Foram criados O Mark Russell É Pega essa Essa família E traz As críticas sociais Que eram feitas Dos anos 60 Pros anos de 2010 Momento Onde ele está Onde ele está Escrevendo Então Basicamente A gente tem em Flintstones Uma construção Meio que um sitcom Mas Eu diria Talvez um sitcom Em inglês Com um sarcasmo Um nível de sarcasmo Muito maior A história Construída Na base do sarcasmo E essa Esse humor Que o Russell Traz Para os Flintstones Ele pode não Agradar Agradar Muita gente Um dos grandes Movimentos De Um dos grandes Temas trabalhados Aqui principalmente Na quarta Acredito que é a quarta edição É a quarta edição Que o título da história Chama Domesticação É que em Bedrock Está ocorrendo Uma coisa bizarra Completamente diferente E vista Com maus olhos Por várias pessoas Que é o casamento monogâmico Como assim Todas as pessoas Da idade da pedra Fazem sexo livre E o casamento monogâmico Onde uma pessoa Fica com apenas outra Apenas duas pessoas Se relacionam É completamente Não natural Hoje a gente já viu Esses discursos De não naturalidade Então Tem até uma assembleia Dentro da prefeitura Para se discutir A proibição Do casamento monogâmico Por ir contra Os desígnios Da natureza Onde todo mundo Deveria ir Para a caverna do sexo E ter As relações Com qualquer pessoa A forma Que o Russell Coloca esse sarcasmo Ele subverte O que é O que é o errado E o que é o certo Porque as pessoas Consideram errado e certo E não querem Simplesmente Deixar que cada um Viva A sua própria vida Desde que Não há interferência Na vida do outro Um outro momento Bastante Bastante interessante É que A cidade de Bedrock Ela foi Aqui a gente tem Uma origem da cidade Ela foi construída Em cima Da destruição E do genocídio De uma população Que vivia No local Esse povo É o povo Da árvore Essa sociedade Que vivia Nas árvores Onde ficavam As pedras Aí uma certa Um certo Um empresário Que queria Aproveitar essas pedras Para construir Para criar Uma civilização Em cima Uma sociedade A sociedade do granito Esse povo Da árvore De repente Ele é Ele é indicado Ele é colocado Como uma população Belicosa Perigosa Que está louca Para vir atacar Os moradores Das tendas Então você cria Um discurso de ódio Contra essa população Esse é o general Que vai criar O discurso de ódio E cria-se então Um exército Para Para combater Esse povo Da árvore O exército Que se alista Ele é Ele aceita Esse discurso De ódio Então ele abraça Esse discurso De ódio Alguns simplesmente Abraçam A ideia De combater Uma outra pessoa Simplesmente porque Não acredita Na própria vida Que está Que está vivendo Inclusive O Fred O Fred E o Barney São dois desses personagens E aí então A gente tem uma guerra Um genocídio Com forças Bem Bem diferentes Com níveis de forças Bem diferentes Uma sociedade Que vem para bater Simplesmente Com socos E pontapés Tenta se defender Com socos E pontapés Enquanto outra Vem com armas Inclusive com Com esses tanques Que são os Dinossauros Domesticados Essas forças Essas forças Desproporcionais Essas batalhas Que são Mostradas Aqui Elas fazem Analogias A várias guerras Colocando Os futuros Moradores De Bedrock Como Sejam eles Norte-americanos Sejam eles Europeus Que vão Tentar destruir Esse povo Essa sociedade Inferior Como os vietnamitas Os iraquianos Ou mesmo Os indígenas Então a gente Se consegue Reconhecer Nossas Sociedades Ditas Superiores Nessa Nessa sociedade Dos Flintstones Que é dominada Por discursos De ódio Simplesmente Para combater Uma outra População Um outro Segmento Da população Uma outra Facção Porque ela Não condiz Com aquilo Que ou a gente Acredita Ou simplesmente O grande Parte do que O Russell Quer mostrar São pessoas Sendo manipuladas Em prol De um Poder De um poder Seja ele O poder Um poder Econômico Normalmente Um poder Econômico Que pode ser Da indústria Das armas Nos Estados Unidos Ou Uma coisa Mais Mais local Mais dentro Da nossa Da nossa sociedade Sociedade Brasileira Uma indústria Da especulação Imobiliária Que vai Queimar Favelas Simplesmente Para tirar Essas pessoas De lá E depois Construir Edifícios No local Bem São várias Discussões Tratadas Em Flintstones Discussões Bem interessantes Justamente De genocídio De Especulação Imobiliária Por que não De colocar De discursos De ódio Que vão Colocar Pessoas Contra pessoas Querendo Interferir Em Indecisões Pessoais Como Se eu posso Eu posso Viver com quem Eu quiser Eu não preciso Dar satisfação Para ninguém Inclusive Trabalhando Preconceitos Dentro de De grupos Que já Sofrem Preconceito Dentro dos grupos Dos Dos casados Existe Uma Um Um casal De Um casal Homossexual Que sofre Preconceito Dos casados Porque Eles não servem Para procriar Que absurdo Que absurdo E Aí justamente Havia uma Que vai falar Sobre A importância Dessa Dessas duas Pessoas Que ela Já conhece De como É importante Você tratar Todas as pessoas Simplesmente Como seres humanos E não Com diferença Diferenças Sejam elas Sociais Étnicas Diferenças De gênero E várias Outras Outros Outras Diferenciações Que simplesmente Só provocam Que simplesmente Discussão E morte Bem Eu acho que os Flintstones Eles servem Eles Simplesmente Passam essa mensagem De que A gente tem que cuidar Do nosso próprio nariz Lutar pelos nossos direitos E Evitar De ser manipulado Por discursos de ódio Por pessoas Que simplesmente Querem Manter seu próprio poder Manter Um status quo Que é interessante Para que Um segmento Da sociedade Que já domina Grande parte Da sociedade Se mantenha No poder Os Flintstones É sobre isso Enfim É uma história legal Eu gostei Para caramba Os desenhos São bem interessantes Ele tenta trazer Um realismo Talvez um realismo Fantástico Com esses Animais falantes E uma Desproporcionalidade Nos Corpos Dos personagens Até remetendo Ao desenho animado Mas o principal dele É a crítica Sarcástica A nossa sociedade E Até por isso Eu acho que É uma revista Que não vai agradar Muita gente Na verdade Vai Vai incomodar Bastante Várias pessoas Que vão se sentir Afetados Por algumas Coisas Que vão ser Mencionadas No decorrer Das histórias Então Se você estiver Lendo os Flintstones E se reconhecer Em algumas Das situações Repense A sua Própria Repense Aquilo que você Está vivendo Aquelas Suas opiniões O Fred O Fred Por exemplo É o protagonista Indiscutível Dessa revista E é na figura Do Fred Que a gente vê Essa Essas ideias Esses conceitos E preconceitos Sendo rediscutidos Repensados A todo momento É a partir do Fred Que vem essa discussão Sobre genocídio É a partir do Fred Da Dilma Que vem esse debate Sobre gênero E sobre relacionamento Então Eu acho que vale a pena Lerir Flintstones Até para nós Para a gente pensar A nossa própria sociedade É isso Talvez o vídeo tenha Ficado muito grande Nessa minha proposta Tentar fazer vídeos Menores Mas Essa é a mensagem Dos Flintstones Eu acho que tinha que passar Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acham Dos personagens Dessa família Dessa Releitura Dos Flintstones Pelo universo DC Nesse encadernado Curtam também O Facebook E a gente vai se falando Até o próximo vídeo E bons quadrinhos